Bom dia pessoal, aqui é o Dr. Alan Machado Dutra. Hoje falaremos sobre o Pirroloquinolina quinona, também conhecido como PQQ, que foi alguns anos atrás denominada a última vitamina do complexo B que foi descoberta. Só que mais recentemente constatou-se que na verdade não se trata de uma vitamina do complexo B, apesar de ter essa função nas bactérias. Nos seres humanos a PQQ tem importantes funções no nosso organismo que nós vamos ver no vídeo a seguir. Falamos em vídeos anteriores sobre as mitocôndrias que são importantes organelas intracelulares. Nossas células podem ter de poucas a milhares de mitocôndrias por célula. Elas são as usinas de energia das nossas células e fornecem 95% da energia do nosso corpo. À medida que vamos envelhecendo, as mitocôndrias vão diminuindo a sua eficiência e quantidade no organismo. Pessoas acima de 70 anos de idade têm 50% mais danos mitocondriais que pessoas mais jovens. Então esse acúmulo de danos mitocondriais nas células é um dos fatores mais determinantes para a morte das pessoas. Praticamente todas as doenças crônico-degenerativas têm alguma influência da função mitocondrial. Então a disfunção mitocondrial está relacionada a doenças como diabetes tipo 2, câncer e doenças cardiovasculares. Além do próprio Alzheimer e doença de Paxson. O PQQ tem uma função antioxidante muito poderosa, podendo chegar a ser 5 mil vezes mais potente do que a vitamina C. Além disso, como potente agente redox, ele pode ser reciclado pela glutathiona. Então a única molécula de PQQ pode ser reutilizada milhares de vezes, aumentando muito sua potência como antioxidante. Ao contrário de alguns antioxidantes, como é o caso dos carotenoides que agem na membrana celular, o PQQ age dentro da célula através da sua ação em proteínas intracitoplasmáticas. Já foi comprovado em vários trabalhos que o PQQ promove o crescimento de novas mitocondrias e melhora o funcionamento das mitocondrias existentes. Então junto com a cetil-L-carnitina e o coenzima Q10, o PQQ é um dos melhores elementos para melhorar a função mitocondrial em seres humanos. Isso significa mais energia, mais função cerebral e um envelhecimento celular mais lento. Um estudo realizado em 2016 com alguns idosos verificou que o uso do PQQ melhorou a cognição, principalmente a memória e o procedimento cerebral desses idosos. Estudo feito em vitro, ou seja, em laboratório, comprovou que o PQQ pode ajudar na formação de novos neurônios. Além disso, o PQQ promove a formação do NGF, que é o Nerve Growth Factor. Isso melhora a memória, cognição e aprendizado. Além disso, o PQQ protege neurônios da ação do açúcar elevado. Além disso, estudos demonstram que o PQQ pode proteger o cérebro contra a formação das proteínas anormais na doença de Alzheimer, no caso beta-amiloide, que se trata de uma proteína que se acumula de forma anormal em pessoas explotadoras dessa doença, piorando o processo cerebral. E o PQQ também pode ajudar bloqueando a formação da alfa-sinucleína, que é uma proteína anormal que se acumula no cérebro dos explotadores de doença de Parkinson. Existe um neurotransmissor excitatório do cérebro, que é o glutamato, que em excesso é neurotóxico. Então, o excesso de glutamato mata as células nervosas. O PQQ tem uma ação protetora contra a ação do glutamato, destruindo as células nervosas. Então, o PQQ protege o cérebro da ação deletéria do excesso de glutamato, o que pode acontecer, por exemplo, com pessoas que usam muito glutamato monossódico, que tem essa ação de excitabilidade no cérebro e neurotóxico. Além disso, o PQQ tem uma ação muito interessante, ajudando a controlar os triglicerídeos, que são aquelas gorduras que, em excesso, provocam raros danos na parede das artérias, e também ajuda a prevenir dano cardíaco. Em modelos experimentais de ratos, o PQQ ajudou a evitar a isquemia miocárdica, que é a falta de oxigênio no músculo cardíaco. Então, vamos fazer aqui um sumário das atividades importantes do PQQ. Ele tem a ação antioxidante poderosa, ele protege o cérebro contra lesões, ele atua aumentando o número de mitocôndrias dentro das células, e isso vai melhorar o processamento cerebral como um todo, e também melhorar a função energética do corpo como um todo. Ele tem uma ação na melhora da função cognitiva, então vai melhorar o processamento cerebral, melhorar a memória, melhorar cognição e aprendizado. O PQQ tem uma ação muito boa no músculo cardíaco, melhorando a função do coração, então ele pode ter um efeito aí muito interessante em conjunto com a coenzima Q10. E o PQQ tem uma função de melhorar o sistema imunológico. O sistema imune fica mais ativo em presença do PQQ. Outra coisa interessante, isso vai agradar os homens, talvez as mulheres também, o PQQ, em associação com o dimples, que é um extrato de melão de cantaloupe, pode ajudar a diminuir os cabelos brancos. Não se esqueça de dar like no vídeo, clicar no botão de inscrição do canal e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos.